Fala galera, Hashi aqui de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos fazer o review deste fone da Meizu, o Sports EP51. Mostrar pra vocês rapidinho aqui o unboxing desse fone. A gente vê de cara que a caixa é muito bonita. A gente vê logo aqui na direita um casezinho pra você levar o seu fone. Dentro dele a gente tem o carro pra carregar, que é um micro USB. E também a gente tem o manual dele. Logo em cima da case nós temos o próprio fone, todo enroladinho, bem bonito. E na esquerda nós vemos todos os tamanhos de pontas para esse fone, que aí você vai escolher de acordo com o seu conforto. Ele já vem pré-instalado com o médio, mas temos o small, o large e o extra large também. Uma coisa que eu tenho que falar dessa case de viagem é que o fone é todo preto e vermelho. A caixa é preta e vermelha, o fone é preto e vermelho, mas a case pra viagens é preta e azul. Eu achei um pouco uma escolha equivocada da Amazo, mas não é nada que vai te incomodar demais não. Estes earbuds da Amazo são wireless, são bluetooth, mas eles ainda não estão seguindo essa moda mais nova de fones 100% sem fio. Ele ainda tem esses fios que eu acho muito bom, porque te permite colocar ele no pescoço, prender aqui com os ímãs que ele tem e ele não sai do lugar, você não vai se preocupar em perder eles. Aqueles fones 100% sem fios, às vezes você esquece de guardar na case, vai perder. E o que eu acho bacana é que eles têm esse comando aqui de linha pra aumentar e abaixar o volume e mudar, voltar a música, pausar e dar play. E é por ele que você vai carregar ele. Tem a entrada micro USB aqui no cantinho. E é com ele também que você realiza as suas chamadas, já que nele fica o microfone. Ligar estes fones é a coisa mais fácil do mundo. Você apenas aperta e segura o botão do meio por 5 segundos. Obviamente, se for a primeira vez que você está ligando, você quer parear ele com o seu celular. Então, se você segurar por 8, 9 segundos, ele entra nesse modo de pareio, a luz fica piscando e aí você consegue conectar facilmente com o seu celular. Como este fone vem com vários tamanhos de ponta, é muito fácil você achar um que vai ficar confortável na sua orelha. E tem muita gente que não sabe, mas é bem comum, que uma orelha seja um pouco maior ou menor que a outra. O ser humano não é 100% simétrico. Então, às vezes, para você, um lado vai ser small, por exemplo, e do outro vai ser medium. Não tem problema, é coisa 100% comum. Aí você só tem que achar o que vai se adaptar melhor à sua orelha. E, além disso, ele tem essa abinha, que é justamente o que mais muda de tamanho, que ajuda a segurar na sua orelha, nessa parte interna da orelha. E segura bem. E, obviamente, para provar que segura bem, fazer o teste que eu faço em todos os fones, que é o mais esperado do canal e que todo mundo sabe que realmente é o teste científico mais comprovador de todos, que é o da balançada da cabeça para ver se o fone fica no lugar. Ficou bem preso. Além da própria ponta ficar bem segura no lugar, essa abinha, como eu disse, ajuda bem a segurar. Então, em termos de segurança de ficar na sua orelha, é um fone muito recomendável. Falando um pouco do design desse fone, claro que é uma coisa bem subjetiva, mas eu acho ele muito bonito. Eu achei bem bacana essa combinação de cores prata-preto e esse vermelho. Achei que ficou bem bacana. O cabo dele não é muito longo, então não atrapalha. Claro que tem alguns fones, como o da JBL, que tem o cabo um pouco mais longo, só que ajustável. Só que esse tamanho eu achei perfeito. Fica muito bom na orelha. É fácil de prender aqui. Não te enforca se você prende aqui. Talvez se você tenha tamanhos diferentes de pescoço. Pode ser diferente, mas para mim ficou perfeito. Mas não adianta só ficar falando de design e não falar da funcionalidade. Daqui a pouquinho eu vou falar da qualidade da música, mas eu queria focar nos controles de linha. Como eu já falei, eles servem para aumentar e diminuir o volume, passar de música, dar play e pause e ter um microfone para você realizar as suas chamadas. A coisa que eu acho bem legal é que a posição é muito fácil de alcançar. É tranquilo. Você não esquece que ele está aqui do seu lado direito. É bem bacana. Ele não é muito volumoso, então também não vai ficar incomodando o seu pescoço. E uma coisa que eu achei um pouco estranha, só que me falaram que é comum, é que se você segurar o botão de menos, aí que passa de música. E segurar o botão de mais, aí você volta a música. Para mim, pelo menos em todos os alto-falantes que eu testei, a música você passava apertando o botão de mais volume e voltava apertando o botão de menos volume. Deixem nos comentários aí se isso daqui é mais normal ou se o dos alto-falantes é mais comum. E antes de falar da qualidade da música mesmo, só queria lembrar para vocês que se vocês tiverem interesse em comprar este fone, viram este vídeo e gostaram, O link para comprar ele vai estar na descrição, então só ir lá, clicar no link e você vai direto para a loja. Então agora eu vou falar do que é o mais importante, que é a experiência musical. Primeiro tem que falar que ele abafa bem o som externo, não bloqueia totalmente, mas diminui bastante o ruído externo. E falando da própria qualidade dele, me surpreendeu bastante. O grave, obviamente não é aquele grave exagerado, porque como eu sempre falo, olha o tamanho do fone, não tem como ser aquele grave que vai tremer a sua orelha, Mas é um grave bom, está presente, você vai perceber, eu gostei. Mas o que mais me surpreendeu neste fone foi a claridade do som. Poucos fones nessa faixa de preço tem uma claridade tão boa. Até no volume mais alto, que é um volume bem alto, a claridade ficou excelente, não escutei nenhum chiado, o som ficou excelente. Ele é wireless, ou seja, ele tem bateria. Então a bateria durou entre 5 e 6 horas, que para o tamaninho do fone é uma bateria bastante durável, carrega relativamente rápido, então é muito bom. Este fone eu recomendo 100%, é um dos melhores fones que eu já testei. Então só fazendo um resumo deste fone, por que ele é um dos melhores que eu já testei? Primeiro, pela portabilidade. Ele é bem pequenininho, o cabo é bem pequeno, e já vem com a case para você levar para onde você quiser. Qual que é o segundo fator? Ele ser Bluetooth. Nessa nova moda dos fabricantes celulares de tirarem a entrada P2, um fone wireless é mais que bem-vindo, que é muito melhor do que usar um adaptador. E o terceiro, e talvez mais importante, é a qualidade, tanto de som quanto dos materiais. Então realmente esse fone cobre todos os requisitos de um bom fone. Como sempre, se você curtiu este vídeo, deixe seu like, eu posto vídeos novos todas as quintas-feiras. Se vocês quiserem acompanhar os meus próximos vídeos, se inscrevam no canal. Me sigam também nas redes sociais, que vão estar na descrição, que por lá eu tento sempre postar um conteúdo extra. Vejo vocês em um próximo episódio. Valeu!